Música Salve pra você aí que é casca grossa e curte jogar PES Online Venha participar do melhor grupo de torneios temáticos e Master League Online do Youtube Faça amigos, evolua seu nível e dispute prêmios em grandes competições É só deixar o zap nos comentários, nós vamos te adicionar E bora pra treta, vamos pro vídeo Salve, salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda Vamos hoje galera para os dois últimos jogos da temporada E quem sabe né, conseguir a vaga aí pro tão disputado play-offs aí da série B da Itália Tá aqui nível lenda, 10 minutos galera, rodada dupla decisiva hoje pra você que está aí Faça aquela pipoca filhão, tá aqui o Brecha em sexto lugar galera Com 3 pontos de vantagem pro Citadela que tá em sétimo Ou seja, uma vitória entre esses dois jogos de hoje Já garante aí o Brecha nos play-offs Então a situação nossa não é desesperadora Mas também né, não podemos relaxar né galera Nível lenda, coisas incríveis acontecem, a gente sabe Nós temos hoje aí os duelos contra o Contenza em oitavo lugar E depois contra o Virtus em tela que tá em décimo quarto galera Terminando essas duas rodadas pessoal e a gente conseguindo essa classificação pros play-offs Aí eu acredito que já começa em seguida né, esses jogos dos play-offs Nunca disputei play-offs aqui na série B da Itália Não sei como é que funciona Mas espero que seja aí pelo menos jogos de ida e volta né Eu sei que o Coro vai comer hoje tá galera, vamos lá Tá aqui o time do Brecha pra enfrentar o Contenza O nosso time que vem de um duelo épico contra o time do Pisa A gente teve que virar um jogo no segundo tempo né O time tá bem cansado Vamos colocar ali o Gore e ir pro lugar do Arcas Olha, o Rice pelo menos tá no azul galera Nunca usei desse jeito aqui a tática né Meia lateral esquerdo e meia de ligação Mas colocar o Rice aqui Bom, a gente tem que pelo menos galera Empatar um jogo e ganhar outro né Então até dá pra entrar aí com o Arcas Com o Rice ali pra dar um pouco mais de marcação no meio campo né Ele que é meia de ligação Deixa eu adiantar um pouco aqui o Castledini E o time do Contenza é um time perigoso pessoal Um time que vem ali numa tática 3-4-3 né É um time agressivo Com certeza vai vir um pouco exposto atrás Mas temos que tomar muito cuidado aí com a parte de marcação Pra você que está acompanhando aí Muito obrigado a todos Coloquem em hashtag Marcão tô aqui Você que está acompanhando E muito obrigado né galera A todos que acompanharam aí Essa primeira temporada da Master League aqui no PES 21 A temporada ainda não acabou né galera Se a gente conseguir entrar nos playoffs Vamos ter mais jogos pela frente Mas pelo menos, pelo menos a temporada regular termina hoje Foram grandes batalhas aqui com o Brecha E conseguimos pelo menos disputar aqui na parte de cima da tabela É, no segundo turno Vamos lá Vai começar a treta por aqui Um abração pra todo mundo Brecha contra Contenza Começa o primeiro jogo Jogos tensos hoje hein galera Não podemos perder nenhum deles Né, o time do Brecha pelo menos vencendo um Já consegue a classificação pros playoffs E vamos lá Tenta o passe de calcanhar ali no meu Decker E vem que vem o time do Contenza Tem que tomar cuidado aqui Pela lateral O time deles Já deu Já deu a entender ali Que vai jogar muito no contra-ataque né Estão jogando na mentalidade azul Então meu amigo Vamos pôr a barba de molho Vem tocando ali o Orlando Sá Olha o passe pra dentro Vem tocando ali o Contenza Tem que tomar cuidado aqui na marcação O time do Brecha Brecha que aliás Se encontrou nessa tática É... Três... É... Três... Três cinco dois É... Três cinco dois né galera Se encontrou aqui nesse três cinco dois É... E formou né O quarteto de ataque lá Que... Meu... Depois que os quatro conseguiram jogar junto Olha o jogador de perigo Deixa eu tomar cuidado aqui galera Depois que Arca, Castledine, Abrigo e Orlando Sá Começaram a jogar junto O time encaixou muito bem né A bela de uma encaixada ali no ataque O... O... O Boteco Mágico deu muito certo lá Vamos que vamos Vai tocando bola aqui pra lateral O time do Contenza já quase marca um gol no começo Vem tocando o Neudecker Vamos lá Tem que se movimentar o nosso time cara Olha A marcação dos caras atropelando ali o Neudecker É um jogo difícil É um jogo Onde o nosso time tem que tentar fazer gol no primeiro tempo Porque meu amigo O time no segundo tempo vai começar a pedir água Tá todo mundo entrando em campo meio cansado Recupera a bola ali o Contenza Vem pra cima o time deles Olha a jogada pelo lado Vem ali o Bunel na marcação Desarma Tenta a jogada Bunel fica com ela Substituindo o Kalug O Bunel Jogador que foi titular também por boa parte da temporada E o time Curiosamente né galera O time começou a jogar melhor Depois que ele saiu do time né Jogador tão bom que Ele sentado no banco Reforçou a equipe velho Vamos lá Vem pra cima O Gotik pra desarmar O time do Brecha sobe aqui pela lateral com o Gore Entrando também no lugar do Anzai Olha a jogada com o Castledini Falta em cima dele Falta e falta boa pra bater ali o Castledini Quem tem o pé afiado É o Arcas né galera Mas o Castledini também já meteu gol de falta na temporada E a falta em cima do Gore O cara meteu a mãozona na cara ali do Gore E vamos lá Vai pra tentar a finalização ali o Castledini Chance boa de gol pro Brecha Pega na barreira Fica na barreira ali a cobrança do Castledini Vamos lá Neudecker Outro passe Sai chutando pra frente o Contenza Sai tocando tudo errado o Castledini Olha o passe Nossa carimba trave Chega metendo o pé pra fora Puta velho Chutaço ali do Neudecker pra fora Que bica do Rice na trave Quase o Brecha abre o placar Vamos que vamos Jogo por enquanto Vai sendo melhor aqui pro Brecha Tem que tomar muito cuidado aqui com o contra-ataque É o penúltimo jogo da temporada regular Batisse Tenta a jogada Chutou ali pra defesa do Carlos Eduardo Tocando bola aqui no nosso time Vamos lá Neudecker 28 minutos O time deles Joga no 3-4-3 Galera Mas Me parece que aqui no meio campo deles Eles jogam com 3 volantes 3 cara bem recuado ali no meio Olha a jogada do Orlando Sá Tenta o passe pro meio Faz a defesa ali o goleiro 30 minutos do primeiro tempo E a meta de meter gol aqui no primeiro tempo Por enquanto Tamo tentando galera Vamos lá Rice Já toca a bola ali do lado Belo drible de corpo ali do Orlando Sá Vai disparando pra dentro da Orlando Sá No cruzamento pra ninguém Uma jogada de churrasco total meu amigo Vamos que vamos O cara dá um drible bonito E não faz mais nada na jogada 36 minutos Neudecker Tocou a bola ali com o Rice Tocou o Heite Vem que vem ali o abrigo A jogada é boa de novo Tenta o passe Orlando Sá Muito bem marcado por enquanto Sai tocando bola ali o time deles Olha o Rice Vem na cobertura Ih rapaz Os jogadores Trombam a bola sobra pro time do Conchenza Vai, vai, vai Tenta a marcação e a bola sai 40 minutos Por enquanto galera Tamo tentando né O time do Do Brecht aqui atacando Que nem doido Tô forçando a barra pra tentar fazer o gol Mas tá difícil Segundo tempo vai ser complicado O time tá todo cansado Vem que vem ali o Orlando Sá Tanto passe Gore Ainda assim não consegue ficar com a bola Olha a jogada que dispara o Conchenza Desarma ali a zaga Se recupera ali o zagueirão Vamos que vamos Vai trazendo o Gore Vai pra lateral Ataca muito aqui o Brecht pra tentar fazer o gol Ah meu Deus do céu Não é possível Cara Pô tu quer a bola direitinho no cara Mano Sei lá o que acontece Velho Nossa mano 62% a posse de bola Olha aí galera O Height já tá nas últimas aqui na De volante O Rice Tá indo bem Quem tá mais cansando rápido É a dupla de ataque ali O Abrigo e o Orlando Sá Já estão Já estão precisando do oxigênio Vamos lá Começa aqui o segundo tempo Penúltimo jogo da temporada Uma vitória pra garantir o Brecht Nos playoffs Da Série B da Itália Pra quem gosta da Copa do Mundo também Escreva aí nos comentários Qual seleção você gostaria de ver Na nossa primeira Copa do Mundo aqui no PES 21 Copa do Mundo que vai começar assim Terminar a temporada Aqui na Master League Vamos que vamos Olha o passe pro Gore E passe Incrível E o goleiro pega Ah caceta Vamos lá velho Defende outro goleiro Vem no contra-ataque O Contienza Tem que tomar muito cuidado Essa bola não quer entrar De jeito nenhum Cara Batisse Ah mano O cara dá um passe Todo morrendo Cara Vamos lá Pelo amor de Deus Viu mano O cara assiste E o Manoeli A madrugada toda Depois tá morrendo No dia seguinte Vamos que vamos Vem tocando bola Olha o Gore Dispara O cara aqui na lateral O Gore Vem pra cima Ele A marcação Atropela O Gore Os caras passam por cima Dele Vamos lá Tá ali o Neudecker Orlando Sá Setado Vamos que vamos Vamos tentar cabecear Com ele mesmo Olha o Orlando Sá Passa muito perto De novo De novo a bola Passa raspando O Guardiola Na beira do campo Vai tendo ali Contrações Meu amigo Vamos lá Você é louco hein galera Essa partida aqui Tá uma porcaria Nosso time não consegue Fazer o gol De jeito nenhum Cara Só porque tem que ganhar O jogo Pra se garantir Né Konami Suas mutretas Vem pra cima Ali o Contienza 58 minutos O jogo Tá um drama Por aqui Tá tocando bola O time deles Olha o Neudecker Vai 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 Tenta tirar a bola Ali o Bunel Tocou no Riot Vem que vem Ali o Batiste Olha a jogada Ah meu Deus Eu não acredito Cara Tentou ali O Orlando Sá Não deu certo A jogada E o time do Contienza Parece que se solta mais Aqui no segundo tempo Salva A Pátria Não desarma Ali o Bunel E a bola sai Pra Tiro de meta 63 minutos Por enquanto Jogo duríssimo Por aqui Meu Decker Toca a bola Castellini Vem que vem Com o Riot Orlando Sá Tá jogada Ali a bola Fica com ele O nosso time Já tá muito Cansado Galera De novo De novo Essa luta Contra o cansaço Que Já aconteceu Várias vezes Durante a temporada É complicado Nosso time Eu tenho saudades Galera Antigamente Lá Nas épocas Do PS3 Eu não sei Se vocês Lembram Que a gente Podia contratar Um preparador físico Pro time E aí A parte física Do time Melhorava Muito Olha o Guarino Ataque Vai O goleiro Pega Defende De novo O goleiro Do Contes Eu não acredito Cara O goleiro Pega tudo Meu Deus Baixou Buffon No goleiro Vem tocando Bola pra frente O time deles É surreal Mano Tem que ganhar O jogo Aqui O Brech É pra se classificar E não vai Olha no ataque De novo Ali o Castledini Defende De novo O goleiro Gore Toca outra vez É uma muralha No gol Vai Vai Ai O passe saiu fraco Vamos lá 75 minutos O jogo Pega fogo Rice Ai Tentei tocar Ali Não deu Galera E agora É o perigo Agora É a porra Do contra-ataque Agora Vamos lá Meu Decker Vem tocando Ali com o abrigo Olha a jogada De novo Abrigo pelo lado O time Tá cansadaço Eu não quero nem Ver no outro jogo Como é que vai Tá isso Cara Ai meu Deus Vamos lá Olha aí Olha aí Vai sobrar Sai goleiro Sai bicando ali O goleirão Vamos que vamos 80 minutos Chuta pra frente O time dos caras De novo Porra mano Os caras parecem Estão jogando No final da copa Velho Os caras não tem Mais chance de nada Na temporada Mano Tá dando sangue Aqui o time do Contenza Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Nino E o Pineda Aqui do lado direito Vai saindo O Neudecker E o Orlando Sal Os jogadores Estão exaustos Em campo E a bola Não entra 81 minutos De jogo Vem pra cima O time deles Olha a jogada Tocou Tira de cabeça O goleiro pega Aquele momento Meu amigo Que não passa Nem sinal De Wi-Fi No fiofó Vamos lá Cê é louco Toca pra frente Ali o Pineda Rice Tem tempo ainda O time do Brecha Faltam 5 minutos Pra acabar Precisava ganhar Esse jogo Meu Deus do céu Rice de novo Ah velho O cara dá um passe Todo broxado Vamos lá Vem pra cima Ali o Rice De novo Na cara do gol Pega na zaga 88 minutos É uma batalha Nesse jogo Pra se fazer o gol E não sai o gol Toca ali o gole 1 minuto De acréscimo Ali É galera Essa aqui Eu acho que Eu acho que vai acabar Ficando tudo Pra última rodada Pra variar Toca atrás Ali o gole Olha a jogada Por dentro O Castellini De novo É a última chance Vai mano Pelo amor de Deus Cara Vou dar até replay Mano Que que é isso Velho Que defesa Esse goleiro fez Cara Olha A porra do Niro 41 anos Usou seus últimos Fólegos Pra dar um chutaço E o goleiro Faz uma defesa Pra trás Velho Que que é isso Cara O goleiro Faz uma defesa Como é que chama No vôlei Lá quando a bola Pega no Manchete Esqueci o nome Porra o goleiro Fez uma puta defesa Zero a zero Termina o jogo Jogadores do Contenzo E aí galera O Brecha Comemora Comemora Que o Brecha Eu acho que Não sei não Cara É uma comemoração Ali Eu acho que a gente Conseguiu a classificação Pros playoffs Essas comemorações Não vem a toa Não Cara Nosso time Se esfolou O goleiro dos caras Tirou nota Oito Sete e meio Cara Vamos ver o que aconteceu É galera O Citadela Tropeçou Tropeça O Citadela E o Brecha Vai para os playoffs Oficialmente A temporada Continua Galera Hoje não é O último episódio O Brecha Consegue a classificação Pros playoffs Na penúltima Rodada do campeonato Nossa Demitido Eu não vou mais Pelo menos isso A meta do Guardiola Era ficar em sexto Todos esperam muito Do artilheiro Está ali o Arca Em destaque E agora A partida contra o Virtus Em tela Uma partida Para a gente Tentar subir Um pouco mais Na tabela Sai do playoff A gente não sai mais Galera Ainda bem Vai entrar Nino Em campo O Goios Também aumenta Aqui o entrosamento O time Até se animou O entrosamento Do time Parece até que subiu É Não tem condição De usar o Gore Aqui de centroavante Não Você é louco O cara não tem Finalização Nenhuma Se o desaga Está tudo certo O Gore Jogando no lugar Do Anzai Sobe Entrosamento Do time O meu Decker Aqui do lado De cá Bem cansado Vai entrar em campo Para um sacrifício E vamos lá Galera Brecha Contra Virtus Em tela Último jogo Da temporada Regular E o time Do Brecha Consegue Aí um Olha Que campeonato Cara Sensacional Começo Vou falar Para vocês Que hora Que eu vi O time Eu achei Que não ia Ter condição Mas depois Que o time Foi começando A entrosar E essa Tática Também ajudou Bastante Nisso O time Deu uma encaixada E foi Que foi Né galera Eu acho Que essa É a graça Da gente Tentar Jogar pés Né pessoal É tentar Sempre Entrar Nesses desafios Porque Nessas e outras Galera Você acaba Evoluindo muito Dentro do jogo Né Porque Pelo menos Aqui dentro Da Master League Não basta Só você ter Um time Forte Você tem que Saber montar O time Tem que saber Aplicar os treinos Nos jogadores E eu apliquei Treino A temporada Toda Em todos Eles Então os jogadores Eles foram evoluindo Também O perfil deles Foi evoluindo Durante a temporada E essa temporada Também teve Um outro desafio Que foi a parte Financeira E o time Também não tinha Dinheiro Nem pra pagar Salário De jogadores Então Eu Tentei fazer De tudo Pra Conseguir Montar um time Sem acabar Com Mais ainda Acabar com Caixa da equipe Então Os empréstimos Fui ajudando Então galera É muito legal Pra quem Tá acompanhando Tem medo De tentar Nem precisa Tentar No nível Lenda Não Mas só De começar Com o elenco Original É uma Outra Pegada É uma Outra É um Outro Foco Que você tem Que ter Dentro Do campeonato Dentro Da liga E é uma Outra Dificuldade Que você Não tem Quando você Joga Com um time Fraco Mas um time De verdade Vamos dizer assim Um time Que tem um elenco De verdade Dentro do jogo Porque é o seguinte Galera O time De verdade Você pode Não ter muito Dinheiro Com ele Mas pelo menos Você tem jogador Pra vender E fazer dinheiro E aqui no elenco Original Nem isso Você tem Vocês acompanharam Durante toda a temporada Eu vendi Jogadores Por 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 100 mil Por 500 mil Então Valores assim Que não ajudam em nada Dentro do time Né Então Apesar de tudo A gente ainda conseguiu Montar uma equipe legal É O caixa do time Não tá bom ainda Mas pelo menos Tá bem melhor Do que quando começou E a gente Galera Agora Vai pros Playoffs Totalmente Né meu Com o time montado Com o time estruturado Pelo menos Eu sei aqui No meu time O que cada jogador Faz O que cada jogador Pode contribuir Dentro do jogo Então São coisas assim Que Eu tento Encorajar a galera Aqui no canal A fazer isso Porque Pesa É muito mais Galera Do que jogar Com o time bombado É uma coisa Que vai muito Além disso Né E infelizmente São poucos Que conhecem Esse lado do jogo Nós já estamos aqui Para a treta Contra o Virtus Zentela Que é um time Que Encheu bastante O meu saco Também na temporada Vamos lá 15 minutos De jogo Vamos concentrar Agora no jogo E vamos que vamos Tenta levar Ali o Gotik Já tropeça E cai Catando Cavaco O Gotik Vamos lá Eu não sei Se os playoffs Já começam Ai meu Deus Quase que tropeça Ali a bola A bola Quase que sobra Ali né Eu não sei Se os playoffs Vão começar Logo em seguida Aqui esses jogos Se não Acho que seria Mais inteligente Da minha parte Entrar com o time Reserva Né galera Mas vamos lá Agora já foi Bem pra cima Ali o abrigo Tenta o passe Por aqui 20 minutos No primeiro tempo O Virtus Em tela Jogando Na mentalidade Defensiva Castledine Os times Já começam A respeitar Mais o brecha Nosso time Vai tentar Disputar Vaga Pra série A Do campeonato italiano Vem tocando Ali o Neudecker Vamos que vamos Dá o passe Castledine Neudecker Tenta o passe Ali por dentro A bola Não chega No abrigo Vamos lá Nosso time Que vem de empate Temos que continuar Ganhando Pro entrosamento Do time E continuar subindo E outra coisa E outra coisa Também Eu ia perguntar Pra quem acompanha Master League Se gostaria De tutoriais Voltado mais Pra Master League Com dicas De negociação Desenvolvimento De jogador De jogador Olha o Virtuzentela Entrando na área Tira a bola Ali o gotinho Aqui Vídeos assim Galera Que eu acho Que ajudaria Bastante São coisas Que quem joga Master League Há bastante tempo A gente até sabe Por isso que eu Não foquei muito Em tutorial Desse tipo Acho que a galera Muita gente Já sabe Mas Eu vejo Que pelo menos Dentro do PES A galera Tá cada vez mais Indo jogar Master League Então tem muito Novato Por aí Que não conhece Nada Pelas perguntas Que fazem Nos vídeos Tem algumas Perguntas Muito sem noção Que eu vejo Que o cara Não sabe nada Então Acho que um Tutorialzinho Até ajudaria Vamos lá Não tem problema Nenhum Galera Não saber nada A gente Aliás Aqui no PES O que a Konami Menos faz É explicar as coisas Você tem que ir Descobrindo Na raça mesmo Muita coisa Que ela explica Na prática Não funciona Então você tem que ir Tentando E achando Os macetes Olha o lançamento Ali pro Nino Presença de área Zero Do Nino Meu Deus 39 minutos Sai tocando bola Ali o Gore Vamos lá Castellini Primeiro passo Por aqui Defende ali O goleiro Vamos que vamos 41 minutos Que até agora Um jogo Muito Pra falar Eu nem foquei Muito no jogo Tenho falando Aqui galera Eu nem Concentrei Muito não Segundo tempo Vamos lá Vai travando Ali o jogo O Virtus Tentela Acho que também Não precisa Nem mais Da vitória O campeonato Já não tem mais Chance de nada O time deles Termina aqui O primeiro tempo Agora meu amigo Todo mundo só Pensa nos playoffs Tá lá galera O Castellini Tá muito bem Ainda O meu Decker Tá cansado O nosso time Vai ter que se superar Mais uma vez Nesses playoffs Até hoje Galera Acho que os únicos Que eu disputei Foi no campeonato Inglês Eu me lembro Aqui no canal Que eu fiz uma Uma Master League Com o Newcastle Acho que lá No PES 18 Numa época Que o Newcastle Tava na série B Eu acho Não lembro Se foi no 17 Ou no 18 E aí eu disputei Os playoffs Daquela vez E eu lembro Que eu não consegui Ganhar A gente foi eliminado Nos playoffs Foi uma apelação Desgraçada Vamos lá Sai tocando aqui O Virtus Tentela Vamos concentrar Aqui Vamos tentar Sair de campo Com a vitória É a última rodada Da série B Campeonato italiano Que se mostrou Aqui na série B Pelo menos Muito legal Em termos de tática Não achei assim Tão defensivo Os times Muitas vezes Vieram até pra cima Em vários jogos E agora O Juizão pegou Uma falta ali Nada a ver Aquela falta Totalmente Gardenal Vamos lá Vamos lá Vai bater ali O Virtus Em tela Defende ali O goleiro O goleirão brasileiro Carlos Eduardo Vamos lá O Decker Vem pela lateral Vai o Brecha Tentar buscar Tentar buscar aqui A sua vitória Na última rodada É Que eu tinha lido No regulamento Galera Eu li faz um tempo Já Ai Quase que eu sei Com o bole e tudo Vamos lá É Nos playoffs Eu acho que são jogos De volta E não Não tem disputa De pênalti Tem prorrogação Mas não tem pênalti Ô louco Velho Deu carrinho No gole Bonito O Juizão O Juizão Não falou nada É E em caso De empate Galera Mesmo na prorrogação Sai com a vitória Quem teve a melhor Posição Na temporada Regular Então assim Quanto mais em cima Da tabela A gente terminar Melhor pra gente O empate Favorece Quem se classificou Melhor Olha a jogada Recupera a bola Aqui o Batisse Vem pra cima O Gore Arcas Castledini Tenta Passa o Castledini Vem com o abrigo Por dentro da área Ali O abrigo Defendeu o goleiro Vem de novo Na bola Pega na trave No pau Meu amigo A bola pega Ali O Brecht Ataca Mas não Consegue fazer o gol Hoje Tá difícil A bendita bola Não quer entrar Nem lascando Galera Vamos lá Olha o abrigo No lance Abrigo 1 a 0 Pro Brecht Joga pra canhota Gira No zagueiro Foi no fundo Da rede Grande Abrigo O zagueiro Fica com aquela cara Meu amigo Quem foi Começou o crilo E não tinha letra Tá todo pistola Ali o zagueirão Olha a girada Em cima dele Girou bonito Ali o abrigo Põe no canto Do goleiro E sai de nós É uma cumba Aqui no episódio De hoje Pelo menos Pelo menos Deu pra fazer gol Né galera Vamos lá Vem pro jogo Virtus em tela Recupera ali o gotique A bola sobra Pra eles Olha o passe Por dentro Tenta a jogada Calugui Vai vai Ah meu deus Do céu Tira 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 Daí a bola Mano Bola Parece que tem um imã Nos cara Véio Vamos lá Nossa Sai jogando Errado Aqui o gotique De novo Estou pra frente Ali o zagueiro Vamos lá 74 minutos Olha o time deles No toque Passa perto É galera O Virtus em tela Tava Tava Parecendo que tava Morrendo em campo Agora acordou Né Vamos ver o que dá pra fazer Aqui Vai entrar o Goios No lugar do abrigo O Arcas Tá totalmente Cansado Vamos colocar o Rice Pra jogar E o Pineda Também Né Vai pra campo Três mudanças Aqui em cima Do time do Brecha É galera Olha Estou torcendo Pra que esse playoff Não seja agora Senão O time vai tá Mais cansado ainda Tocou a bola Ali o gotique Também não vi Quem é que vai tá Classificado Nesses playoff Mas eu acredito Que Não seja Times que vão tá Na série A Do campeonato italiano Eu acho que Lá no campeonato Inglês O playoff E você disputa Com o time Da série A É o último colocado Da Ou é o penúltimo Ou é o antepenúltimo Não lembro E aí eles se misturam Com os da série B E tem o playoff O que que mata Mata Olha aí o que acontece O juiz Pega e dá Pênalti Velho Pelo amor de Deus Cara Pênalti Foi fora da área Isso daí Mano Que que é isso Cara Ah Não 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 Ah não Galera Ó Vamos acessar O VAR Meu amigo Vamos lá Vai entrar O VAR Em campo Deixa eu ver Essa merda Cara Olha Olha a bola Pegou no pé Do cara Eu não vi nada Nesse lance Jesus Do céu Olha lá Esse toquinho Ali o cara Deu pênalti Não O cara caiu Galera Com o toque Na perna esquerda A perna esquerda Estava fora da área A hora que deu o toque Só se foi esse primeiro toquinho Ali que o juiz considerou Ridículo Velho Vamos lá Vai pra cobrança No gol Carlos Eduardo Carlos Eduardo Defende o goleiro Como um gato Faz a defesa Ali o Carlos Eduardo Vamos lá Velho Puxa o contra-ataque Ali o Castledini Chupa Que é de uva Konami Vamos lá Se ferrar Velho Com esses pênaltis Nossa senhora Konami agora Arrasa com o Castledini No meio Konami está Puta Velho Quase que arranca A perna do Castledini Tomara que não quebre O jogador Foi pra bola O Castledini Pega na barreira 84 minutos É muito massa Pegar um pênalti Velho Vamos lá Tocou a bola Ali o Nino Olha o Rice Pineda Tocou a bola Que nem o rabo Velho Vamos lá Ai meu Deus Vai pra cima Ali o Pineda Vai chegando O Pineda Tenta o carrinho Fica com ela Aqui o goleiro 88 minutos Mete a bica Pela pra frente O Carlos Eduardo Ainda ganha O lateral Não conseguiu Dominar a bola Ali o jogador Do Virtus Em tela Ganha o lateral Nosso time Olha o Gore Tá aqui do lado Rice Toca no meio Castledini Faz o giro Joga Daça do Castledini Pega na zaga 91 minutos De jogo O juiz Deu 3 De acréscimo Olha o time Deles chegando Desarma ali O Kalug Que homem Que homem Esse zagueiro aí É monstro Galera Vamos lá Chegou o Rice E acabou 1 a 0 O Brexia Vence o Virtus Em tela Uma partida Nada mole Né galera Nada mole Mesmo Vamos ver Como é que vai ficar Agora esses playoffs Os jogadores Do Brexia Vão agradecendo Ali a torcida E eu agradeço A todos Que estão assistindo Aqui também O nosso vídeo Temporada Espetacular Né galera Grande temporada Meu A expectativa Agora É de que o Playoff Seja bem legal Eu espero Que Que a Konami Não venha Com aquelas loucuras No nível lenda Aqui nos playoffs Melhor em campo Ali foi o Abrigo Vamos ver a tabela O Brexia Ficou ali Com a quarta Posição O Pescara Ficou acima Da gente Ali galera Então eu acho Que classificou Para os playoffs O Livorno O Chievo O Brexia E o Pescara São os quatro times Que foram para os playoffs E olha a seleção Da temporada Galera Com Castledini Arcas E Abrigo Faltou só o Orlando Sá Para fechar o Boteco Mágico Ali na frente Mas os três jogadores Sensacionais Carregaram nas costas O time Em vários momentos Na temporada Oferta de trabalho Olha os playoffs Ainda bem galera Teve um descanso Ali Teve um descanso E duas semanas Para esses playoffs Tem negociações Para andar Deixa eu dar uma olhada Aqui O olheiro Deve ter encontrado Algum atacante Pingola Para variar Ivo Rodrigues Português De 26 anos 74 de overall Olha galera Depois eu vou ter que Dar uma olhada Porque eu já contratei Tanta gente Para a próxima temporada Que eu nem sei mais E aqui no nosso time Temos oferta De transferência Pelo Melikov O nosso goleirão Pingolim Tem proposta Por ele Vamos aumentar A oferta Aqui Aumentar um pouco A taxa de transferência Outros jogadores Já foram vendidos Mihailov O Hervey O Erikson E o Kenny Já foi tudo vendido Galera E nas ofertas De trabalho Vamos dar uma olhada Aqui para ver Quem quer os trabalhos De Guardiola O Conchensa E o Stoke Galera Eu acho que é o Stoke City Aquele ali Time inglês Inglaterra Eu já estou saturado Já joguinho Na Inglaterra Um tempão Está ali Os relatórios Do mês E tudo mais As observações Aqui nas informações Da competição Vamos olhar galera Como é que ficou A situação O artilheiro Da Série B Da Itália Foi o Arcas Em 14 gols E o Castledini Fez 13 gols O Abrigo Ficou lá embaixo Com 9 gols Situação aí Espetacular Do Arcas Junto com o Castledini Fizeram juntos Os dois 27 gols Do nosso time Líder das assistências Ficou com o Morozini Do Ascoli Castledini Com 8 E o Arcas Com 6 O Abrigo Está ali também Classificado Títulos individuais Galera Maiello Jogador do Frozinone Melhor da temporada Arcas Morozini O Alessandro O Alessandro Nesta Foi eleito O melhor técnico Da Série B Da Itália E o time da temporada Aqui da Série B Da Itália Eu já tinha mostrado Vamos ver aqui Sobre os playoffs Agora galera Livorno E Crotone Vamos para as quartas De final E Evo E Citadel Também Olha só Vai ter quartas De final E na semifinal O Brecha Está esperando Seu adversário Pescara Também Então galera Nós só vamos disputar Semifinal E final Nós não vamos Para as quartas De final Muito legal Olha aí Tanto semifinais Quanto final São disputadas Em dois jogos Caso e fora Se necessário As quartas de final São disputadas Em partida única Tem prorrogação Sem disputa De pênalti Se a partida Terminar empatada O time que estiver Melhor colocado Na liga Recebe a vitória Então É o que eu já tinha falado Galera A regra dos playoffs É essa Ou seja Olhando a tabela Se a gente For para a final Contra o Pescara Por exemplo Nós vamos ter Que ganhar Do Pescara Se der Dois empates Por exemplo Quem fica Com a vaga É o Pescara Porque ficou Em terceiro colocado Então galera Olha O bicho Vai pegar Totalmente Esses playoffs Aqui vai ser Um negócio inédito Aqui no canal Também Nunca disputei Playoffs Na Itália E o nosso Adversário Está aí Vai ser O Quievo Um adversário Casca Grossíssima Por sinal Galera Muito obrigado Por assistir Um abração E vida longa Ao Fute Rock Valeu galera Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti